o velho derrubando nossa média fotinha, selfie selfie, selfie vai, vai logo ai ai, que verdade por que você ta abaixando? vai falar que a soja ta alta ele não tira a outra oh vambora vambora então, ta abaixando a média abaixando a média vai que alguém veio aqui vai que alguém veio aqui pessoal bem vindo vamo, vamo, vamo já granou a soja já deu o caixa